Fala galera, Bernardo falando diretamente do blog Androidplace.blog.br Trazendo hoje pra vocês aqui um Unbox Nesse Veda Veda 10 Dia 10 de agosto Só que dessa vez a gente não tem um smartphone Dessa vez a gente tem uma coisa que não cabe nem na câmera Então pessoal, nós recebemos aqui um produto Vamos fazer aqui o Unbox E falar um pouquinho sobre ele E o que a gente vai fazer com ele nos próximos dias Então fica ligado que o Unbox pode ser ligeiro Mas vai render bastante conteúdo pra gente nos próximos dias Vai ficar um pouquinho corrido Mas a gente dá conta É preciso falar que a gente recebeu esse produto aqui Por intermédio de uma parceria de trabalho Com o pessoal do Show Me Tech Em especial o Bruno Martinez E vamos fazer o Unbox E durante o Unbox eu falo um pouquinho mais Sobre essa parceria de trabalho Então vamos lá E aí E aí Bom, a gente tem aqui um protocolo de informação, dessa vez aí vocês não estão vendo a indicação de Bernardo Silva Android Place, sim, Bernardo Silva ShowMeTech, como eu havia falado, a gente está fechando aí uma parceria do trabalho para a criação de novos conteúdos e a gente com isso teve a oportunidade de receber esse pequenino dispositivo para teste Olha aí, vou jogar esse pacote para lá Bom pessoal, para quem já conhece, essa logo, essa identidade visual aqui, é o notebook é o notebook da Samsung e é o Samsung Odyssey, um Samsung gamer, um notebook gamer e a gente vai ter oportunidade aí de passar algum tempo com ele, fazer alguns testes em relação a games e também em relação a edição de vídeo, afinal de contas ele tem uma placa de vídeo parruda, então a gente não vai utilizar ele somente para jogos e sim para edição de vídeo também aqui do outro lado a gente tem aqui a indicação, como eu falei, Intel Inside, vamos ver a versão que chegou aqui para a gente deixa eu dar uma olhadinha aqui eu consigo aqui mostrar aqui, essa versão aqui é a versão 800G5M-XG nº2, Windows 10 versão Home Edition esse que chegou aqui para a gente ele está carregando aqui um Intel Core i7 7700HQ uma tela LCD de 15.6 polegadas LED Full HD a memória de vídeo aqui, ele pontua aqui uma GeForce GTX da família 10, série 10 8 GB de memória RAM 1 TB de HD tem aqui indicação aqui do Wi-Fi, cabo de rede e a cor do produto que é a preta bom, mas vamos falar aqui, tirando já da caixa vídeo vídeo unboxing somente hoje porque a gente tem muito trabalho para fazer com esse cara bom a princípio aqui, quando a gente abre a caixa aqui a primeira coisa que a gente tem é a sua fonte de alimentação bem pesada bivolt obviamente né temos aqui o o cabo, já vou até plugar aqui vamos colocar ele aqui de lado carregador uma documentaçãozinha aqui grandes ideias começam aqui caixinha aqui só com só com a fonte colocar para cá e agora vamos tirar aqui o produto da caixa bom, na caixa nós não temos mais nada temos aquela proteção de proteção de espuma e a gente tem o Samsung Odyssey i7 com uma GTX série 10 ai 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 que máquina hein vamos dando uma olhada aqui lado direito nós temos aqui um leitor de cartão SD duas portas aqui USB do lado oposto entrada aqui para o cabo de para o cabo de força porta RJ45 aqui para a rede uma saída aqui HDMI e aqui se eu não me engano uma porta USB aqui tipo C e fone a entrada aqui para os fones de ouvido e microfone aqui nesses notebooks nós temos aqui a entrada conjunta de fone e microfone a parte de baixo dele chama bastante atenção a gente tem aqui o símbolo e a parte obviamente de dissipamento de calor aqui vamos ver se ele tem carga nossa é muito muito lindo olha já ligou tem uns LEDs aqui a parte de fora ela também acende está em vermelho está lá já carregado carregamento do Windows 10 relâmpago e é isso pessoal GeForce GTX 1050 com 4GB de RAM placa de vídeo dedicada dos sonhos para notebook perfeito para games aqui a parte da indicação aqui do gerenciamento térmico esse hexaflow até mesmo por conta da parte de baixo dele a gente consegue controlar algumas coisas teclas teclas já com uma borda totalmente diferente do resto porque todo mundo sabe que é aqui que são os comandos de jogos o controle de movimentação para jogos teclado aqui estilo chiclete a indicação como eu havia falado do Core i7 e vamos usar 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 muito eu vou ele está aqui estou ligando aqui a primeira vez no unboxing vamos verificar aqui se ele tem alguma coisa pré-carregada a princípio ele chega para a gente aqui sem nada carregado só mesmo o que já traz a versão do Windows 10 que é a Home Edition então cabe a nós aqui instalar uns jogos instalar aí uns programas de benchmark para levar informação melhor para você e também instalar um software de edição de vídeo o notebook gamer além de estar aí montado desenhado tendo seu design específico para jogos a gente também consegue utilizar dessa placa de vídeo bem parruda e de toda a arquitetura integrada do Samsung Odyssey também para edição de vídeo então é o pacote completo entretenimento e trabalho num único dispositivo é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo hoje um pouquinho diferente a gente está num Veda trazendo para vocês um unboxing de um dispositivo que é diferente do smartphone que a gente está acostumado a utilizar analisar e a fazer unboxing espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo lembrando que dia 10 de agosto Veda vídeo 10 e vamos ver o que essa máquina nos proporciona a nível de performance eu utilizo um Samsung da linha ActiveBook 2 ele tem vídeo dedicado de 2GB e é um Core i5 então muito provavelmente eu vou encontrar aqui uma diferença absurda a nível de performance e aí quem sabe vamos ver quanto tempo a gente vai ficar com essa máquina aqui para aumentar nossa produtividade e levar também para vocês o maior número possível de conteúdo e informação a respeito desse produto um abraço até o próximo vídeo aí já editado com um Samsung Odyssey i7 com placa de vídeo GTX GeForce 1050 até mais tchau tchau tchau